E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, a fazer parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia a gente posta vídeo Porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no Youtube Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando no canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se e faça parte do canal e da família aí, certo? Também não se esqueça de ativar o sininho de notificação Para receber o momento exato que eu esteja postando nossos vídeos aqui no Youtube Certo pessoal? Então hoje graças a Deus estamos aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostem Curta, compartilhe E também deixe aquele likezão aí para nós Certo? Então pessoal, o que acontece? Nós estamos aí hoje com dois caburadores Agora eu acho que ficou melhor pessoal Então estamos com dois caburadores pessoal Essas peças que estão aqui, são daquele quadriciclo amarelo Que a gente fez uma limpeza nele Observe como ele está aí, certo? Só não removi a cola para poder mostrar que é o mesmo caburador Para quem assistiu o vídeo, lembra o estado que está E olha o estado que a gente deixou e ainda não está pronto Certo? Vamos dar uns talentos agora em todos os cobre dele Na chiclagem aqui também vamos dar um talento E aqui está o corpo do caburador aí E vamos remover o restante da cola Que ainda deixemos proposital aí Para mostrar que é o mesmo caburador aí Então a gente fez uma bela de uma limpeza Agora o caburador está limpo Rio de Janeiro me ligando aí Depois nós resolvemos aí Então pessoal, agora o caburador está limpo Certo? Pronto para ser Finalizado para fazer a montagem Certo? Aqui nesse Está a cuba, né? A boia dele está aqui dentro Agora eu vou dar um talento nesse restante aqui Para vocês verem E esse aqui também É o do mini quadriciquinho O caburadorzinho de ontem aí Certo? Para quem acompanha os vídeos do canal Oficina GTI Tem quase mil vídeos aí no canal Falando bastante sobre mecânica elétrica aí Então ele também está bem sujo Vamos limpar, vamos dar um trato nele Olha a cuba para vocês verem como é que está aí Certo? Se a gente tirar Vamos botar aqui no canto aqui Vamos só bater ela aqui Para ela soltar o cavaco Vamos passar uma chave Isso aqui pessoal Tudo é o resíduo Misturado Gasolina misturada com o resíduo Decorrente dos filtros aí Aí para vocês verem Certo? Mas antes disso Vamos dar um talento agora Nessa giclagem aqui Para ficar um serviço top das Galax Tá pessoal? Observe como ficou as peças aí Isso é tudo peça do caburador Não é nada Novo É as mesmas peças que estava aí Se vocês olharem Tem marca de chave Que nem tinha Nas peças usadas aí Não é novo Mas está limpo Ó Tirei o tampão também dali E aqui está ele Aí para vocês verem Deixa eu ver se eu consigo focar aí Então está limpinho Limpinho Então o caburador está quase pronto para limpar Aí nós vamos ter que Remover toda essa cola que tem aqui Essa cola que nós vamos ter que remover toda Pois nós vamos colocar uma junta aí Em breve pessoal Eu vou estar fazendo um vídeo específico para vocês Assim que o canal ir crescendo A gente vai mostrando cada vez Mais detalhe aí para vocês aí De como a gente faz um serviço bacana Para Um cliente Ou para nós mesmo aí Então eu vou limpar bem limpo isso aqui agora E já mostro para vocês na sequência Então pessoal Limpemos agora a borda Plainamos também A base do caburador Para fazer um bom vedamento Certo Aí para vocês verem Limpinho Limpinho Agora pessoal Eu não vou montar ele hoje Por causa dessa junta aqui Que eu não tenho essa junta aqui Eu acredito que eu vou estar montando ele No sábado Ou Na terça-feira aí Mas depois Eu não sei se eu vou fazer um vídeo mostrando A junta que vai aqui Ou Vou acabar fotografando Que nem a gente faz sempre E posto as fotos no Facebook Então Se eu não fazer outro vídeo Vamos ver o decorrer da carruagem Eu vou deixar as fotos De todos os serviços Lá na página do Facebook Da oficina GTI E aí Então agora pessoal O caburador está Dá para se dizer 99% Apto A ser montado Dessa maneira Com filtro novo Mangueira nova Vocês estão fazendo Caburação A grande maioria do pessoal Não limpa os caburadores assim Eles limpo Meio lá e meio cá E diz que Está limpo E bola para frente Então por isso que os nossos Serviços São serviços diferenciados De todos os outros E também Quando se faz um serviço Nessa qualidade aí Que vocês estão vendo A gente consegue Extrair um resultado Melhor Do equipamento Da ferramenta Da moto Do carro Seja ele qual for Certo? Então agora eu vou limpar isso aqui Só para vocês verem aí E já mostro para vocês Também ele limpo aí Então pessoal Estamos agora aí Com mais um limpo Certo? Olha para vocês verem Todo ele limpinho A cubinha Aí para vocês verem Todo dois tempos Ele dá aquela oxidada Ali no carburador Certo? Essa esbranquiçada aqui Todo dois tempos Dá isso aí No quarto tempo Não é tanto No caso desse aqui Eu ainda vou ter que dar Mais uma limpada dele Porque essa poeira aí Vai acabar Me prejudicando Lá na frente Muitas vezes aí O pessoal limpa Caburador E fica puxando sujeira É devido Esse Pózinho Que ainda está aí A peça tem que ficar limpa Que nem por fora Se vocês observar Outra Não tem aquele pó lá Certo? Então o que acontece? Mas basicamente É isso aí Tudo tem Um macetezinho Às vezes as pessoas acham Que é só desmontar Muito Já vi mecânico Não desmontando O carburador Para limpar E aí eu acho É que nem a gente Tomar um banho Sem tirar o calçado Ou sem tirar a roupa Ou tomar um banho Só na parte de cima Ou só na parte de baixo Então O carburador Na minha concepção Tem que ser desmontado Inteiro Para fazer uma boa limpeza aí Para ficar Filé Essas peças aqui ainda A gente vai ter que fazer O mesmo processo Daquela lá Certo? Que aí Dessa maneira Fazendo um serviço Que nem esse Que a gente está apresentando aí Não dá problema Em carburação E também Fica um veículo Bem diferenciado Uma limpeza assim Às vezes A gente entrega Para o cliente E faz o mesmo serviço Que já foi feito Em outra oficina E o cliente não Não acredita Que a gente somente Fez carburação E também Muitos Às vezes Me perguntam Juliano Tu acabou Trocando o meu carburador Ou é o mesmo carburador? Quando a gente fala Que é o mesmo Muitos Não acreditam Porque no vídeo Dá para vocês Ter uma ideia Mas não dá Para ter Uma noção Real De como Fica O Serviço Nesse padrão aí Então Agora A gente vai Montar os carburadores E vamos fazer funcionar Os dois Quadriciclo Esse é do 49 Famoso Cinquentinha E esse aqui É do 125 Talvez Eu mostre para vocês Na sequência aí Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Tenham todos Um bom final de semana Fiquem todos com Deus Tenham todos Uma boa noite aí E amanhã A gente vem com a palavra aí De Deus aí Para vocês Certo? Grande abraço a todos Mais uma vez Fiquem com Deus Boa noite E fui!